Neste altar, um sinal que tu recordes, nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui, é um milagre que se dá. O pão e o vinho e o pão e o sangue vão se transformar, não há limites para o amor, me transformando em minha vida, ó Senhor, é meu destino, carinho de amor. O pão e o vinho e o pão e o vinho e o pão e o pão e o sangue vão se transformar, não há limites para o amor, me transformando em minha vida, ó Senhor, é um milagre que se dá. Neste altar, um sinal que tu recordes, nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui.